Eu sou o gato que você cruzou, água passada que você tomou, eu sou a mesa que você virou Eu sou o único que você juntou, eu sou a água que você cortou, e a água que você pulou Eu sou o negro que você matou Eu sou o negro que você cortou, eu sou o negro que você cortou, eu sou o negro que você cortou Eu sou o negro que você cortou, 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 eu sou o negro que você cort E o dinheiro que você gastou Eu sou o sangue, você tacou Sou a mulher que você violou Eu sou o sangue, você amou